Quando eu estava longe, ele me estendeu a mão E na minha fraqueza, ele me fez ser forte E quando eu me perdi, ele me achou Quando eu estava longe, ele me estendeu a mão E na minha fraqueza, ele me fez ser forte E quando eu me perdi, ele me achou Até o guardal, encontrou uma casa pra morar E a andourinha já achou o teu lugar Eu encontrei um castelo, feito pela tua bondade Sustentado pelo teu amor Iluminado pela tua glória Eu encontrei um castelo, feito pela tua bondade Sustentado pelo teu amor Iluminado pela tua glória És a minha morada Eu amo a minha morada Eu amo a minha morada Não importa o que tem lá fora És a minha morada Eu amo a minha morada Jesus é 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 a minha morada Não importa o que tem lá fora Até o pardal Encontrou uma casa pra morar